Sub-Zero CDs, o moral de Paulo Afonso Bahia é potência Sub-Zero CDs, o moral de Paulo Afonso Bahia é potência Sub-Zero CDs, o motivoRIRA Fala na mesa ai do patrão Rala na mesa ai do padrão, vem fazendo guiôma Vai com a lica travando Vem calica travando, travando, travando A sádia limpinha Vem pro meu do céu, asfadinha limpia Vem pro meu do céu, asfadinha limpia Vem com o mundo de sá, espadinha, espadinha Espadinha, lindinha Vem com o mundo de sá, espadinha, espadinha Vê to bala, te amo, gostosa, te amo Vê to bala, te amo, te amo, te amo Não é uma porra nenhuma, você quer ir com o dinheiro Não é uma porra nenhuma, você quer ir com o dinheiro Não é uma porra nenhuma, você quer ir com o dinheiro Não é uma porra de gravidas, por isso que você fode comigo no pelo No pelo, no pelo, fode comigo no pelo No pelo, no pelo, só fode comigo no pelo Sub-0c10, o moral de Paulo Afonso Bahia é potencial Música Sub-zero CDs, o moral de Paulo Afonso Bahia é potência Música 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 Médio seu cachorro Médio ao seu cachorro Médio ao seu cachorro Sub-zero CDs, o moral de Paulo Afonso Bahia é potência Eu tenho foto, ó, ó Eu tenho vídeo, ó, ó Eu tenho foto, ó, ó Eu tenho vídeo, ó, ó Eu tava em casa Pensando em você De bagagem que você viu era só a TV Dizendo que eu mudei Bebi, por você mudei Eu tô na viagem que eu tô na cachorrada Cê tá muito emocionada dizendo que eu voei Bandido, tava na putarinha Dizem que tava dormindo Vai mentindo, mas eu fingo que acredito Eu tenho foto, ó, ó Eu tenho vídeo, ó, ó Eu tenho foto, ó, ó Eu tenho vídeo Bandido, tava na putarinha Dizem que tava dormindo Vai mentindo, mas eu fingo que acredito Eu tenho foto, ó, ó Eu tenho vídeo, ó, ó Eu tenho foto, ó, ó O moral de Paulo Afonso Bahia é pode deixar Sub-Zero-C2, o moral de Paulo Afonso Bahia é pode deixar O animal de multidente, com pressão na pepequinha O vento do HB-20 foi colocado, foi só em um ladrão Com força na minha jota, coloca, coloca Com força na minha jota, coloca, coloca Eu dentro do HB-20 vou botando na novinha Toma, 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 toma Piroca na xerequinha, essa sequência Bota, 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 bota na novinha Toma, 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 toma Piroca na cota da xerequinha Vapuva, apuva, apuva, apuva Nê todou a mamade Vou botando, vou botando, é biroca Sua xerequinha, vapuva, vapuva, vapuva Mã búva, mã búva, mã búva me enjerevia E sossé entreprises de madã Nê cota, sua xerequinha O bote, nê, ti, no, ti né Piroca na moussetia Vapuva, apuva, duva Vapuva, mã búva, mã búva Viropa, apuva, mã búva Sub-zero cedês O moral de Paulo Afonso Bahia É potência Meu parceiro boca Do Paulo Marreta Tamo junto Palenão Granada Estourou Calma cedês Já com cedês Segura As meninas do Tik Tok Minas coisas vai mandar Sub-zero cedês O moral de Paulo Afonso Bahia É potência Vai devagar Começa a morrer 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 Vai devagar Vai devagar Me dizer Vai devagar Começa a morrer Eu não E nada chiquito Esquece esvai me engari Devangari, começa a praticionar Devangari, começa a repisyonar Devangari, começa a movimentar Devangari, começa a praticionar Devangari, começa a pesquisar Tipo tari, começa a repisyonar Devangari, começa a pesquisar Subzero CDs, o moral de Paulo Afonso Bahia É potência Subzero CDs, o moral de Paulo Afonso Bahia É potência E joga de ladinho Nem te faço gostoso Te boto o bocadinho Bruninho escocês E vai mandando teu passinho Eu tô apaixonado Naquele jeitinho Agora que eu tô sozinho Sem pau caminho Cheio de piranha Queto meu amor Fudeu Caraca, eu tô sozinho Sem pau caminho Cheio de piranha Queto meu amor Fudeu Caraca, eu tô sozinho Sem pau caminho Sem pau caminho Cheio de piranha Queto meu amor Fudeu Escoces Escoces Vai jogando essa rabita E joga de ladinho Eu te faço gostoso Eu te faço gostoso Te boto com carinho É o Bruno escocês E vai mandando teu passinho Eu tô apaixonado Não se não me Aquele jeitinho Esse é só Se mal pra mundo Cheio de piranha Sub0c10 Honoral de Paulo Afonso Bairão É POTENCHA Se mal pra mim De fallenho Cheio de piranha Quero meu amor Fudeu Caraca, eu tô sozinho Com noito Se mal pra mim Cheio de piranha Quero meu amor Caraca, eu tô sozinho Se rouca no chão, chega de lhe ganha Que é o doido O único original esquece Ó, lá fala que eu não presto Que eu gosto da cachorro rara Que eu vivo na putaria E eu não tô aí pra nada Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorro rara Que eu vivo na putaria E eu não tô aí pra nada Sub-Zero-C10 O moral de Paulo Afonso Bahia é potência O moral de Paulo Afonso Bahia é potência A nonprofits carson AESRA NÃO HNC11 AESRA NÃO PUS-ZERO-C10 ESRA Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Isso, isso, isso Isso, isso Isso, isso Sub-0, C10 O moral de Paulo Afonso Bahia É forte já O moral de Paulo Afonso Bahia Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.